Olá, eu sou a Ludmitte Noënguluf, doutora de curso de Biologia na Universidade Aberta e TES. Hoje vamos falar de uma cadeira muito importante na educação, que é a práticas pedagógicas. Nesta cadeira, hoje vamos falar de estilos de aprendizagem. Estilos de aprendizagem significa as diferentes formas de aprender. O que é isso exatamente, as diferentes formas de aprender. As diferentes formas de aprender é um processo pelo qual a cada indivíduo adquire uma forma de aprendizagem e nesta vai de acordo com as suas competências e as suas habilidades. É sabido, atualmente, que aprendemos com o cotidiano, com as coisas do cotidiano, dia a dia. E nesta aprendizagem, somos obrigados a ter ou a desenvolver certas capacidades, certas habilidades. E, assim, houveram várias teorias para responder ou para exemplificar as diferentes formas de aprendizagem. Nesta, o ambiente escolar ou na planificação da sua aula, o professor deve incluir sempre uma tecnologia diversificada. Neste caso, no seu plano de aula, deve incluir uma tecnologia diversificada nas suas práticas pedagógicas. Nesta, neste plano de aula, o professor deve corresponder de acordo com um tipo de aluno. Assim, desenvolveram-se várias teorias para responder os diferentes tipos de aprendizagem. Temos o método de Valker, método de Colbeck, método de Rony Holton. Hoje, vamos apenas falar do método de Valker. Método de Valker. Valker é um professor neuzelandês, nem Felin. Criou este método em 1992. Propôs que a aprendizagem ocorra por meio de cinco habilidades, habilidades, sendo a aprendizagem ou a habilidade visual, a habilidade auditiva, a habilidade de leitura escrita e multimodal. E estas habilidades, elas podem se incluir num só indivíduo para adquirir, neste caso, a aprendizagem. A aprendizagem visual é aplicada por meio de demonstrações visuais, como, por exemplo, os mapas, os gráficos, as tabelas feitas em cartaz. Vou dar um exemplo para professores de Biologia, por exemplo. Ele pode, na sua aula de Biologia, levar à sala de aula um modelo no qual está a explicar o sistema reprodutor, por exemplo. Pode levar uma tabela no qual contém lá as diferentes formas de vitamina. Como podem ver na tela, a aprendizagem visual é aplicada por meio de demonstrações. Aqui ilustra uma imagem de aprendizagem visual. Nesta aprendizagem visual, pode incluir o professor os gráficos, tabelas, né? Depende. Se o professor tem o material didático produzido localmente, ele pode levar também à sala de aula. De seguida, nós temos a aprendizagem auditiva, como mostra aqui a figura. A aprendizagem auditiva é aplicada por meio de captação e variações sonoras, como, por exemplo, diante de uma aula, a aula. O aluno pode estar usando um microfone, ouvindo lá uma palestra, ouvindo lá um seminário, que este seminário vai resultar na memorização e vai resultar num processo de aprendizagem. Sendo assim, e esta aprendizagem pode desenvolver certas competências e habilidades no aluno. Temos a aprendizagem sinestética. Esta está presente nas pessoas que aprendem a partir das experiências laboratoriais. Estamos aqui já a falar das aulas práticas. Estamos a falar que existem alunos que aprendem mais, não só na teoria, mas através da prática. E esses alunos preferem serem mais ativos de mostrar aquilo que eles sabem fazer, como, por exemplo, numa aula laboratorial, ou numa aula prática, uma aula esportiva, no qual eles vão mostrar até que ponto eles estão capazes de desenvolver as suas habilidades e as suas competências. Temos a leitura e a escrita como também forma de aprendizagem. E esta é adquirida através de manuais, relatores de ensaio, livros. E estes alunos, eles vão desenvolver habilidades de fala e também da escrita. Muito obrigada pela atenção!